Não há igual a Jesus Não há, não há nenhum Procurei, procurei por todo lado Andei, andei por todo lado Direi, direi por todo lado Não há, não há nenhum Aqueco, ofana no jesu Aqueco, ofana na ye Aqueco, ofana no jesu Aqueco, ofana na ye Aqueco, ofana no jesu 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 Amém. Amém. Amém.